Música Olá meus queridos irmãos e irmãs, recebam a nossa saudação. Que Jesus seja amado por todos os corações. Sejam bem-vindos ao liturgia diária Verbum Domini. O evangelho que hoje iremos meditar está no livro de São Lucas, capítulo 2, dos versículos 22 ao 35. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-na a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrido pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Semeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos. Agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Palavra da Salvação Estamos no quinto dia da oitava de Natal, e no Evangelho de hoje podemos meditar sobre tantas coisas. Simeão fazia parte de um grupo de pessoas que não tinha perdido a esperança, e nós então podemos meditar sobre como anda a nossa esperança. Se tenho me desesperado com as demoras do cumprimento das promessas do Senhor em minha vida, ou tenho feito como Simeão, esperado confiantemente as promessas se cumprirem. Simeão tinha certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Vamos pedir a Deus que neste dia, que nos ajude a adquirir a virtude da esperança e da fidelidade. Podemos também meditar no comportamento de José e Maria, que privilegiados pelo chamado de Deus, não se colocaram acima da lei. Foram cumprir a lei estabelecida, e exatamente pela fidelidade cotidiana que a luz de Deus pôde vir à tona, que os olhos de Simeão puderam ver a salvação, que a sua esperança se transformou em realidade. Podemos então aprender a humildade de José e de Maria. Podemos aprender com eles a ser fiéis aos mandamentos, às leis da igreja e também às leis civis. Desde é claro que essas leis civis não sejam contrárias às leis divinas. Quando estamos dispostos a fazer aquilo que temos que fazer, com alegria, por amor, a glória de Deus se manifesta abundantemente. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.